A Deus peço liberdade, inspiração, força e luz Pra descrever num poema, caixão, vela, cova e cruz Brilho, glória, vida e morte de um amicismo forte que foi morar com Jesus É a Raimundo Porfírio que estou me referindo Cidadão bom e sincero, homem de um talento infindo Da família um professor que não gemeia sem dor e nem sorria fingindo Nasceu, cresceu e viveu na região de pedreiras Trabalhando e progredindo das mais bonitas maneiras Vendo a mocidade em prol, linda como os raios do sol Iluminando as palmeiras No vigor da mocidade se encontrava disposto A conseguir uma esposa com honra, carinho e gosto Casou com dona Luísa Moça Simples como a brisa das noites de meio de agosto Ela de família humilde, ele de família pobre Ele sem prata e sem ouro, ela sem ouro e sem cobre Mas dívidos a união, tornaram-se na região um casal bonito e nobre Nesta união conjugal cheia de muitos mistérios Afeto, honra e respeito foram seus caracteres Entre amor, carinho e brilhos Foram o pai de quinze filhos, sete homens e oito mulheres Seus filhos foram João, Antônio, Buda e Osano Zeca e Chico, Porfírio e Juvenal, outro mano Quem já nasceu inspirado pra cantar improvisado O gênio cordeliano Das suas filhas queridas tem nome que se repete Por exemplo, Marina Alva, Socorro e Marinete Lamentam a sorte e Visquinha Maria, Lúcia e Chiquinha, Teresinha e Marisete Raimundo e Dona Luísa, a sua esposa fiel Criaram os filhos mostrando que a vida tem seu papel Sem emprego e sem salários tornaram-se proprietários de terras em São Manel Sempre em sua residência eram simples como as flores Prequentavam cantorias, abrigavam cantadores Sorriam dizendo prosas, ouvindo versos e glosas dos mais simples trovadores A morte, um monstro fatal, covarde, inútil e imundo Botou-lhe uma emboscada, deu-lhe um golpe tão profundo Lhe matou em um minuto, deixando tristeza e luto Na fazenda São Raimundo No dia 20 de outubro Um dia de quinta-feira No ano noventa e quatro veio a morte traiçoeira Do seu cavalo descia e naquele momento via sua hora derradeira Na casa de um amigo ainda chegou gemendo O amigo perguntou-lhe e ele disse estou sofrendo O seu cavalo tremia Porque dizer não podia O meu dono está morrendo Levaram o hospital Ele fora do sentido Já com os olhos fechados Descora desmurecido O médico examinou No exame constatou Que ele havia morrido Para se conhecer a causa daquele golpe fatal O corpo sem hematomas ou ferimento anormal O médico que examinava possivelmente falava de um derrame cerebral Levaram do hospital Para o seu aposento Foi surpresa para a família Tristeza, magoa e lamento Por três dias foi velado Para ser homenageado Antes do sepultamento Dia 22 de outubro Numa manhã colorida No cemitério No cemitério O olho d'água Foi a última despedida Lágrimas rolaram de molhos Entre as pupilas Dos olhos da fama E entristecida Viveu 66 anos Sem construir inimigos Depois que deixou a esposa E os filhos em seus abrigos Partiu pra eternidade Deixando pranto e saudade Na família e nos amigos Partiu pra eternidade Deixando pranto e saudade Na família e nos amigos Deixando pranto e saudade Deixando a esposa Me 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 If Tchau.